Como foi a tua primeira vez na TV? A primeira vez que você foi fazer uma personagem, uma novela, uma coisa assim, tipo, como é que você sentiu? Eu tinha 17 anos, saída do interior, pra mim foi muito diferente, assim, e já é uma novela das nove, então é uma visibilidade muito grande, uma repercussão muito grande. Ainda bem que ela já perguntou da Vitória logo, né? Pois é. A gente teve umas derrotas. Pois é, mas foi maravilhoso, porque foi uma personagem que as pessoas se identificavam, ela era uma menina novinha, que tava passando por essas descobertas e tal, e eu ganhei prêmio, e daí, então, graças a essa personagem, eu acho que a minha carreira realmente começou. Então foi muito interessante. E é interessante porque era o ápice, né? A novela das nove, era sempre assim, você chegou na novela das nove, assim. Durante muito tempo, esse foi, assim, o objetivo. O objetivo de muitos, total. E você hoje tá em muitos streamings, na internet também. Como é que você vê essa relação hoje? Como é hoje? Ah, eu acho que o streaming deu uma abertura muito boa pra, não só pra atores, mas principalmente e pro nosso trabalho ser reconhecido lá fora. É claro que a televisão tem um alcance grande e tal, mas o streaming, os filmes que eu faço passam em 90 países. Às vezes eu vou viajar, as pessoas me reconhecem e nem eu falo, meu Deus, como aquela pessoa me reconheceu. Se eu vejo um filme gringo, eu ainda vou falar, gente, conheço a pessoa de algum lugar, mas não vou reconhecer, talvez. Então, acho que dá uma divulgada mesmo no seu trabalho, uma propensão muito maior. Sim, e faz também ser mais fácil que produções brasileiras, como a gente tava falando, né? Que cheguem em outros lugares também, que sejam reconhecidas, porque a gente faz coisas incríveis aqui. Eu sou fã real. Eu fiz um filme agora, é, pra um streaming grande e tal, e eu concorri a um prêmio em Amsterdã. Caramba, que demais. Eu fiquei, quando eu recebi, eu falei, meu Deus, como assim? E foi maravilhoso, assim. Não, o streaming abre muitas portas. Por exemplo, só de movimentar o mercado, né? Só de fazer com que haja alguma mais oportunidade. Então, tem muito mais filmes agora, né? É, e uma flexibilidade também, né? A facilidade e a flexibilidade de você poder assistir. Porque, assim, quando era o cinema, e nada apaga também o brilho do cinema, de você comprar o ingresso, ir com a sua família, comprar pipoca e tal, eu acho que existe essa magia. Mas, quando era só o cinema, os filmes, as produções demoravam pra sair, né? Sim, sim. Era um por vez e tal. E agora, com o streaming, você tem, dá pra você assistir, sei lá, oito filmes, se você quiser, em uma semana. Exatamente. Então, eu acho que até... Uma acessibilidade... E se não assistir, você perde, né? Exato. É muita coisa. É muita coisa aparecendo toda hora. Tem até uma plataforma onde você pode ir cadastrando todos os filmes que você vai assistindo e dando notas. Jura? É, pra você poder te lembrar de qual foi a sensação que você teve ao assistir aquele filme, pra você categorizar. Esse aqui é de suspense, esse aqui é de terror. Esse aqui é nota dois. Esse aqui é nota dez. É ótimo. Bom, isso é muito legal se, por exemplo, assim, da Match, um perfil muito parecido com o seu e a pessoa consegue, tipo assim, o que ela indicou vai funcionar pra mim. É quase um aplicativo de relacionamento. Quase um aplicativo de relacionamento. Porque o filme que você gosta diz muito sobre você. Nossa, diz muito. Diz muito sobre você. É muito. O filme que você gosta diz muito sobre você. O chocolate que você come diz muito sobre você. Imagina, você vai perguntar pra pessoa, qual o seu filme preferido? A Jogos Mortais. Você fala... Ah, entendi. Obrigada. Eu vou ali e já volto. Eu vou no banheiro e não volto. Obrigada. Eu vou no banheiro e já volto. E não volto. E nunca mais voltou. E também a fase que a gente tá, né? Eu lembro que tinha uma novela que passou repetidas vezes, assim, tinha a mãe e a filha. E eu lembro que quando eu assistia a primeira vez, eu era mais jovem. E eu ficava vendo a novela pela ótica da filha. E depois de alguns anos, passou de novo. E eu vi toda a novela de novo. Meu Deus, tem a ótica da... Cara, isso é maravilhoso dentro do cinema, do teatro, da TV da arte, como um todo. Depende da fase em que você tá. A gente tava falando de idades aqui. Mas depende da fase que você tá. Assim como o festival. A gente pode vir aqui em um ano aproveitar de um jeito e depois em outro ano aproveitar de outro jeito. E a ótica pro filme também muda muito. Muda total. A música também. Uma música que você ouvia, aí depois de um tempo... Ontem aconteceu isso. Ontem, no Palco Brasil, tem artistas que você não vai... Ah, eu vou botar aqui pra ouvir. Sim. Você não é o seu estilo de música preferida. Mas quando você tá aqui num festival, você fala... Meu Deus, eu amava essa música e tal. E ontem, tiveram várias que eu falava... Nossa, eu nunca tinha prestado atenção na letra dessa música. Sim. Que linda. Tá vendo? E antes, você, quando é adolescente e tal, só canta e tal. Só canta sem saber, né? Sem perceber. E hoje em dia, mais velha, você fala... Nossa, que linda. Percebe a beleza daquilo que... A gente fica mais bobo, né? A gente fica velho mesmo. É, a gente fica mais experiente. Emocionada. A gente fica mais emocionada. E a tua família sempre te apoiou dentro da arte? Ou teus pais falaram, não, a gente queria que você fizesse engenharia? Não. Olha, minha família tem muitos advogados e médicos. Eu fui a primeira que saiu aí dessa vertente. Ah, é? Que foi pra arte? É, mas assim, não tinha nem como eles negarem. Porque desde criança, eu ia pra escola toda maquiada, fazia teatro em casa. Eu obrigava, vinha de ingresso da própria minha casa, pra família. Você obrigava a sua família. Pra eles me assistirem, entendeu? Maravilhosa. Então, eu acho que eles não tiveram, eles já sabiam desde criança, sabe? Porque falar, essa criança não vai ter jeito. Entendi. Então, quando eu fiz 15 anos e quis sair de casa pra ir pra São Paulo pra fazer teatro, no início foi assustador, né? Porque como que eu saí do interior e sozinha pra São Paulo? Então, no início, minha mãe me acompanhava muito. E a partir dos 16, eu fui que fui. E nunca mais parei. Que bom!